Mordecai, que até então estava saindo, sendo injustamente acusado e fortemente perseguido, agora seria exaltado justamente por seu pior inimigo. O capítulo diz que o rio Açoeiro não conseguia dormir. Ele pensou que talvez tivesse esquecido de alguma coisa importante, então pediu que lessem o livro dos feitos memoráveis para ele. E, ao que parece, esse era um registro dos eventos considerados relevantes e que envolvia as dinastias reais. Quando foi lido sobre como Mordecai salvou sua vida ao denunciar aqueles que queriam matá-lo, o rei se surpreendeu ao descobrir que ele não havia recebido nenhuma recompensa por isso, Mordecai. Enquanto isso, lá fora, no pátio, Amã estava esperando para falar com o rei. Ele queria autorização para pendurar Mordecai na forca que havia construído. Quando Açoeiro mandou chamá-lo, o surpreendeu com uma pergunta. O que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Lisonjeado, o governador pensou que o rei queria lhe dar um presente e não economizou nas sugestões. Amã disse que esse homem deveria usar a coroa e as vestes reais e montar no cavalo do rei. Então, alguém deveria ir à sua frente pela cidade gritando assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. O rei gostou do que Amã lhe disse e logo ordenou que ele mesmo conduzisse Mordecai e lhe dedicasse toda a honraria sugerida sem omitir nenhum detalhe. Podemos apenas imaginar a frustração desse inimigo dos judeus quando foi obrigado a honrar o homem que ele mais odiava. Você já percebeu que a Bíblia promete várias vezes que aqueles que sofrem e são perseguidos no fim serão honrados e coroados? Pois é, assim como Amã, muitos querem ganhar tudo nesta vida mas acabam perdendo a vida eterna. Aqueles que renunciam a si mesmos para ser fiéis a Deus, por outro lado, recebem muito mais. Amã queria a honra dos homens mas mesmo essa honra foi dada a alguém que se importava mais em honrar a Deus. Finalmente, perceba que o rei Açoeiro disse a Amã no verso 10 que ele queria honrar o judeu Mordecai mas ele mesmo não havia pouco tempo antes assinado um decreto mandando matar todos os judeus? Claro, ele havia assinado. Talvez não tenha se lembrado disso na hora ou talvez não tenha se lembrado de que Mordecai era judeu quando concordou em ordenar que todos os judeus fossem mortos? Seja como for a incoerência é um dos piores males do mundo de que adiantaria dar a Mordecai a coroa real se ele e seu povo estavam condenados à morte pelo decreto assinado pelo rei? Tenha em mente estas duas lições de hoje com você. Primeira lição Preocupe-se em honrar a Deus e Ele honrar a você. Segunda lição Não deixe que suas palavras caiam em contradição Lembre-se de que somos um espetáculo para o universo Vivamos, por isso, de maneira coerente. Ótimo dia para você e sua família! ! Fantasma Fim Fim Tchau, tchau.